Oi gente, tudo bem? Olha, uma das músicas mais bonitas deixa eu ajeitar aqui que eu já gravei chama-se Responde-me essa música não é minha não é de um compositor muito esquecido e negligenciado assim pela mídia que se chama Jorge Guedes que começou o Canto da Terra e tal e é um grande psicólogo psiquiatra e um homem assim de Deus e um grande compositor um grande pianista ele fez Responde-me e eu gravei no CD da MK que se chama Milagre é assim Vem, Senhor Preciso do teu amor Cuida de mim Vem me ouvir agora Sem demora Estende tua mão, ó Deus Me ajuda, ó vale, ó sim Atraveçar A pasta de minha dor Sim, responde-me Vem, 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 dá-me a vitória Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Cuida de mim Agora Traz a luz E vem Traz a luz Vem me ouvir Vem me ouvir sem demora Estende tua mão, ó Deus Me ajuda ou vale, ó sim Atravessar Afasta de mim Responde-me, Senhor Responde-me Responde-me, Senhor Vem sem demora Vem dar na vitória Responde-me Responde-me, Senhor Vem sem demora Vem dar-me a vitória Jorge Guedes Jorge Guedes, parabéns por essa canção, você é um grande talento, cara, pena que, como muitos, esquecido, né, pela mídia, deveria ter muito mais sucesso. Você merece, você é um grande cantor, um grande compositor, um grande pianista e eu agradeço por você ter dado esta música para eu gravar um CD milagre da MK. Eu sou o Renato Suete, um abraço, até a próxima.